O nome do nosso primeiro mangá Caçadores de Deuses Dois jovens deuses vivem em pé de guerra pelo destino do mundo Lakshmi, deusa da fertilidade e prosperidade Lutando pela existência da humanidade versus Thanatos, deus da guerra e da morte Lutando pela aniquilação da vida na terra Assim seus pais decidem mandar ambos os deuses à terra Para viverem uma temporada sendo humanos E decidirem de uma vez por todas qual será o destino da humanidade Mal sabia Lakshmi que o destino da terra já havia sido decretado E que sua ida a terra não passava de uma armadilha Afim de mantê-la distante de qualquer chance de impedir a extinção da terra Eu dei uma lida aqui nos outros comentários pós-sinopse que a autora escreveu Basicamente o que ela diz é que a Lakshmi é a única deusa que tem a habilidade de matar um outro deus Porém, obviamente, como ela tem um apego muito grande à vida, ela não tem vontade de fazer isso Ao mesmo tempo, ela luta ali, ela está meio que possuindo uma humana nesse período que ela está na terra De modo que se ela usar o poder dela muito, pode ser que essa humana não resista e morra também Então, basicamente, o que a gente tem aqui é o conflito da Lakshmi Para tentar impedir a morte e coisas do tipo Tanto a morte ali dos seres humanos de modo geral Quanto a morte da sua hospedeira mais diretamente E até por fim a morte dos próprios deuses Eu acho que onde a gente pode trabalhar nessa história A autora, ela deixou um pedido em caixa alta Dizendo que ela quer muito fazer um one shot E que ela sabe que essa história está muito comprida E ela quer saber o que ela pode resumir Para tentar fazer essa história e transformar Deixar ela mais curta Para fazer um one shot, eu sempre falo assim O one shot é uma história fechada Independente do número de páginas que ele tem Você pode fazer um one shot de 150 páginas Como é o caso de Makaya, por exemplo Só que enfim Quando a gente faz um one shot de 150 páginas A gente basicamente está fazendo uma minissérie É mais fácil você cortar ali E transformar aquilo numa minissérie Que eu quis realmente fazer o Makaya no modelo Como se ele fosse um livro fechado ali Hoje tem continuação, etc Mas você ainda consegue ler as histórias separadamente Mas, certo Então assim Você pode fazer um one shot Só que talvez com um número um pouco maior de páginas A gente pode estar falando de 50, 60, 70 páginas, por exemplo E ainda assim ser um one shot Ainda assim ser uma história fechada Quais são os pontos aqui Que eu acho que dá para ser trabalhado nessa história Para que a gente possa fechar ela É o desenvolvimento da personagem Em relação a um conflito interno dela Qual que é o conflito interno dela? Ela quer lutar pela vida Porém, existe uma coisa no nosso mundo Que a gente chama de paradoxo da tolerância Paradoxo da tolerância significa que A gente deve ser tolerante Porém, se a gente tolerar alguém que é intolerante A gente dá a oportunidade dessa pessoa Assumir o poder E a partir da sua intolerância Ela impedir que a tolerância continue existindo Espero que eu tenha sido claro aqui O que quer dizer é que Se você como tolerante Permite que alguém que é intolerante Assuma o poder Como ele é intolerante Ele não vai tolerar que a própria tolerância continue existindo Ou seja Se a tolerância for levada ao pé da letra Ela mesmo pode se matar Digamos assim Como que eu imagino transpor isso para essa história aqui? A Lakshmi Ela tem esse amor Exacerbado pela vida A ponto de que Ela tem a habilidade de matar um deus Porém, ela não quer fazer isso de jeito nenhum Ela quer ali Conseguir salvar tanto os humanos Quanto os deuses Só que os deuses querem exterminar o humano Logo, ela também tem uma espécie de paradoxo Que ela vai ter que enfrentar ao longo da história O que eu acho que a gente poderia fazer Para poder trabalhar essa história com base nisso? O final seria a Lakshmi ter que decidir matar um deus Exatamente por conta da mesma razão do paradoxo da tolerância Porque se a Lakshmi quer lutar pela vida Porém, deixar um deus vivo significa matar todas as outras vidas Então ela tem que escolher pela menor perda possível No caso da tolerância É escolher ser intolerante com o próprio intolerante No caso da Lakshmi Seja matar aquele que quer matar os outros E aí, como que a gente trabalharia isso ao longo da história? A gente teria que ter a Lakshmi nessa visão dela romantizada Começando a história com a visão romantizada Porque geralmente protagonista Quando a gente vai tentar contar uma história A gente quer fazer um arco de personagem a partir do protagonista Ou algo do tipo A jornada do protagonista para realizar alguma tarefa E geralmente ao longo de realizar essa tarefa A gente tem o arco de personagem Que é o próprio personagem se engrandecendo Enquanto ele faz essa busca Seja ele aprendendo a lidar com alguma característica Seja ele aprendendo, por exemplo, a lidar com os próprios sentimentos Seja ele evoluindo ali de qualquer forma Aqui a gente pode evoluir a Lakshmi De uma personagem mais idealista Para uma personagem um pouco mais realista Que ainda pode manter os seus ideais firmes Mas agora sendo um pouco mais realista De que algumas atitudes precisam ser tomadas Afim de um bem maior, por exemplo Então vamos lá A Lakshmi pode começar com essa visão mais idealizada Onde ela vai tentar salvar a Terra E aí conforme ela vai interagindo com os seres humanos Logo no começo da história A gente pode apresentar para o leitor e para a Lakshmi Algumas situações onde algo Que seria considerado ruim pela Lakshmi Tem que ser feito para que um mal maior não aconteça Então um exemplo disso é Você sacrificar um animal que está sofrendo muito Então você mata ele É uma atitude muito cruel Você pegar só o recorte Você matou aquele animal Mas se ele é um animal que está sofrendo muito E que a morte dele é inevitável Você encurtar esse sofrimento Já matando ele agora Teoricamente É um ato de misericórdia Apesar de ser cruel Então você já Apresenta ali Essa dualidade Tipo, pera Essa pessoa está sendo cruel Ou ela está sendo generosa Onde que está, sabe E talvez isso não possa ser o tipo de coisa Que a gente apresenta no começo E a Lakshmi Por ainda estar com aquela personalidade idealista Ela vai achar que aquilo é cruel Ela vai achar que aquele ser humano está errado Ou algo do tipo Que ele merece ser julgado Ou algo assim Então ao longo da história Ou vai Talvez não necessariamente no começo Aqui se a gente fizer isso no começo A gente encurta mais a história Mas a gente pode apresentar Vai dividir em algumas situações Então vai A primeira situação Pode ser realmente Alguma situação Onde a gente coloca O leitor e a Lakshmi No mesmo papel Então Ela chega na Terra E a partir dali Ela tem que trabalhar Nessa questão da salvação E como ela imagina fazer essa salvação? Ela tem que mostrar Que os seres humanos são bons Como ela faz isso, por exemplo Impedindo O assassinato de alguém Então Já trabalhando nessa questão Da vida e da morte Então alguém vai matar outra pessoa Por algum motivo E ela impede Beleza Ela impediu o assassinato Ela levou outra justiça Ela fez a questão da justiça A gente pode ter algum desenvolvimento De alguma coisa Que possa ter relação mais direta Com os deuses e tal E aí Um pouco mais depois da história A gente pode ter essa questão Do animal Então Um animal está sofrendo Alguém fala que tem que matar E tal Ela está perto Ela está acompanhando aquilo E ela não sabe se ela deve intervir Se ela não deve intervir Ela ainda acha que aquilo é errado Mas agora ela já meio que Não tem muita certeza Resolve não intervir E ela fica com isso na cabeça E a gente tem Por exemplo Uma nova aventura Envolvendo ali Mais diretamente os deuses E tal Alguma coisa assim E aí talvez Para o final mesmo Para a gente Trabalhar e chegar no final Dessa história No terceiro ato A Láctime Ela pode descobrir Que aquela pessoa Que ela prendeu ali Que ela impediu Que matasse a outra Na verdade Ela ia matar a outra Porque ela descobriu Sei lá Que a outra estava planejando Matar Não sei quem Ou algo assim Então tipo assim Era uma atitude Que por mais que possa Não ser considerada A atitude mais correta Ainda assim Era uma Uma atitude Que o fato de ela Ter impedido aquela morte De acontecer Fez com que sei lá Uma vila fosse incendiada Por exemplo Aquela pessoa que salvou Era sei lá Uma líder de uma gangue Ou algo assim Que depois tacou fogo Numa vila E matou várias pessoas Então a atitude dela De salvar uma vida Condenou sei lá Cinco ou seis vidas Ou algo do tipo E aí ela começa A perceber que nem sempre As coisas são tão preto No branco assim De que morte é sempre errada E que vida é sempre certa E tal E isso é um conceito Extremamente polêmico Até na verdade Para ser levado em consideração Mas talvez seja o caminho Que ela possa seguir de Pera As coisas não são tão simples assim Tão preto no branco E aí talvez seja Onde ela decide Que por mais que Existam coisas ruins Na terra Sim existem coisas ruins Na terra Existem seres humanos Que são maus Coisa do tipo Mas nem todo mundo Merece morrer Só por conta disso E aí é quando ela decide Que ela vai usar O poder que ela jurou Talvez a gente pode Abrir a história Com ela fazendo esse juramento De que ela nunca Ia usar o poder dela Para matar um outro Um outro igual Um deus ou etc Ou para matar ninguém E aí ela decide No final Que ela vai sim Usar esse poder Para matar o deus Que quer matar os humanos Porque no fim Ela está fazendo Algo horrível Mas seria Por um bem maior E aí a gente teria O arco completo Da personagem E talvez no final A gente pode Fazer algo Que ela nem precisa Necessariamente matar Aquele deus Mas que O ponto do deus E aí a gente faz Uma reversão de valores Onde aquele deus da morte Não é totalmente mal Mas que o ponto do deus Era que sim A morte Às vezes Ela é necessária Por outros Outros aspectos Que não só É mal e bom E coisa do tipo E aí quando a Lácte Decide matar ele Ele fala muito bem Você passou no teste Digamos assim Você aprendeu Que as coisas Não são preto no branco E você está mais perto Agora de se tornar Uma deusa Muito melhor para esse mundo Eu nunca quis matar Todo mundo desse mundo O meu objetivo Na verdade Era que você entendesse Que a morte Ela precisa acontecer Ela faz parte Da vida E ela é importante Por um motivo Enfim E aí a gente tem Toda uma história Falando sobre vida e morte Algo assim Então talvez Até daria para colocar Outras situações Onde teve uma perda E aí a pessoa não aceita Mas depois de um tempo A partir dessa perda Ela consegue também evoluir Engrandecer Ou algo do tipo Enfim Para ter uma mensagem Um pouco mais bonita Que não seja só também Não fique parecendo uma história Que está passando pano Para a pena de morte Esse é um É um detalhe Meio problemático Que pode acontecer ali Mas eu acho que Esse seria um modelo Para contar essa história De uma maneira um pouco mais curta Que seja Se você quiser estender muito Para colocar vários eventos Ali no meio Você pode fazer 3, 4 capítulos Mas eu consigo imaginar A gente montando essa história Em umas 70 páginas Por exemplo Onde a cada mais ou menos 20 páginas A gente tem um desses eventos Mais marcantes Com morte Até que chega no final Para realmente Ela decidir E matar o Deus E aí Enfim Eu imagino Seria um plot twist Muito legal O Deus dizer Que realmente Ele não queria matar Todo mundo Mas que ela precisava A aprender Que a morte Ela é necessária E portanto Ela não precisa ter Mais aquela visão Ali Que ela tinha No começo Ali Mega idealizada Sobre a vida E coisa do tipo Acho que seria Bem interessante Bem interessante